Oi, pessoal! Eu sou professora de matemática, meu nome é Maura e estou fazendo uma sequência de aulas de equação do primeiro grau. A isso diram que vocês assistam a primeira aula sobre o assunto e agora essa é a aula 2 e é sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau. Vocês vão ver que é bem tranquilinho, não tem nada de difícil assim, né, que vocês às vezes acham que é um bicho de sete cabeças e não é. Então, aí eu vou estar resolvendo aí com vocês, né, probleminhas com equações do primeiro grau. Então, bora para a nossa aula! Então, aí, gente, equações do primeiro grau, aula 2. Então, separei uns probleminhas aí para a gente fazer, tá? Tirar as dúvidas de vocês sobre problemas aí com equações do primeiro grau, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, aqui, o primeiro probleminha. O quíntuplo de um número diminuído de 14 é igual a 16. Qual é esse número, né? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber o que é quíntuplo, né, o que é quádruplo, triplo, dobro. Então, quando a gente fala em dobro, triplo, quíntuplo, a gente está se referindo aí à multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu tenho cinco vezes alguma coisa, cinco vezes esse número que eu não sei qual é. Primeira coisa, a gente vai chamar o número aí de uma incógnita aí qualquer, né, uma letrinha qualquer. Então, eu vou chamar aqui de X. Aí, gente, pode ser critério, né, de vocês, né, o que vocês estiverem mais acostumados. Geralmente, a gente utiliza X, tá? Então, eu vou chamar de X aqui o meu número. Então, lá, X vai ser o nosso número, tá? Então, o número aí eu vou chamar de X. Aí, o quinto por desse número, então, vai ser 5X, tá? Então, esse 5X aí é o 1. Belezinha? Agora, ó, tirei os dados do problema. Bem importante, qualquer probleminha, a gente tem que tirar os dados dele antes, para daí iniciar, tá? Fiz isso. Agora, a gente vai montar a nossa equação no primeiro grau. Então, o quinto por, tá aqui, de um número, né, diminuído de 14. Então, menos 14 é igual a 16. Gente, tranquilo aqui, né? Aí, a gente resolve. Aqui, eu preciso saber como é que eu resolvo uma equação no primeiro grau, né? Eu acho que essa parte aqui é mais fácil, né? Então, a gente deixa aí os termos com X, né, de um lado, e os termos que não tem X, né, que não dependem de X do outro lado. Eu vou escolher esse primeiro membro aqui. Então, ó, 5X vai ficar aqui. Não tem mais ninguém com X? Aí, é só ele mesmo? Coloca o sinal de igual. O 16 já está aqui desse lado, passo para o outro lado o 14. Só que mudei de lado, mudei de sinal. Ele é menos, passa mais. Então, 5X igual a 30. Aí, passo o 5 dividindo. E fiquei com X igual a 6. Terminamos aqui. Então, o quinto por de um número diminuído de 14 é igual a 16. Qual é esse número? Está aqui a nossa resposta. O número é 6, tá? Agora, vamos passar para o próximo lá. Então, aqui, número 2. Três números consecutivos somam 369. Determine o maior deles. Gente, a primeira coisa, eu tenho que saber o que são números consecutivos. Consecutivos é uma sequência, né? Então, aí, o consecutivo, por exemplo, de 1. Eu tenho aqui, ó. Consecutivo de 1 seria o 2. Aí, depois o 2, o 3. Depois o 3, o 4. E assim por diante, tá? Então, consecutivo de um número, aí, a gente tem que pensar que eu estou somando sempre mais 1. Sempre somando mais 1. Então, é isso que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, são três números. Então, eu vou chamar o meu primeiro número aí de X. Então, esse aqui será o meu primeiro número. Beleza. Aí, como eu somo mais 1, eu vou somar mais 1 aqui, tá? Então, ó. X mais 1 seria o meu segundo número. Como são três números, então, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui com o próximo. E assim por diante, tá? Então, se tivesse mais números, seria uma sequência aqui, né? Então, seria X mais 3 e assim por diante, tá? Aqui, a gente tem três números. Tá, fiz isso. Agora, eu vou montar meu probleminha, né? Aí, ele diz que três números consecutivos somam 369. Então, é isso que eu vou fazer, ó. X mais X mais 1 mais X mais 2 é igual a 369, né? Aí, ele diz que o problema me traz isso, né? O que que eu vou fazer? Agora, a gente vai juntar aqui os termos semelhantes, né? E coçãozinha do primeiro grau. 1X mais 1X mais 1X vai dar 3X. 1 mais 2 é igual a 369. Aí. Agora, eu vou arrumar aqui, né? Deixar quem tem X pra esse lado. Pro outro lado, eu vou passar 3, né? Vai ficar negativo daí. Ó. 3X igual a 366, né? 366. Aí. X igual a 366. E divide por 3. Vamos fazer a continha aqui do ladinho. Eu vou cruzir aqui, pegar uma coisinha diferente. Então, ó. 366. Vou dividir por 3, né? Então, tô dividindo por 3. Aí. 1 vezes 3, 3. Abaixo 6. 2 vezes 3, 6. Abaixo próximo. 2 vezes 3, 6. Tá aqui nossa resposta. Agora, eu vou colocar aqui, né? Então, X igual a 122. Esse aqui seria o primeiro número. Ele tá perguntando qual é o maior deles. Bom. Vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro número seria 122. O segundo número, somando mais 1, seria 123. O terceiro número seria 124. Então, a nossa resposta aqui, né? Seria 124, né? Esse aqui seria o maior. Então, o maior número aí, seria 124, né? Então, prestar atenção sempre no que o problema pede, né? Isso é bem importante também. Vamos pro número 3. Então, eu acho que ficou bem explicadinho aqui, né? Consecutivos. Lembrar que somo, né? Sempre mais 1. E lembrar, né? Olhar bem, né? O que o problema pede, né? Aqui pediu um número maior. Poderia pedir o primeiro número. Poderia pedir o primeiro número. No caso, seria o menor, né? Então, vamos pro próximo agora. Número 3. A soma de um número com a sua terça parte é igual a metade desse número acrescida de 30. Qual é esse número? Então, aí, o que seria terça parte, né? E metade aí também, né? Então, vamos lembrar que terça parte, metade, a gente está se referindo à fração, tá? Então, terça parte seria um terço, né? E aqui metade, meio, né? E aí, a gente não sabe qual é o número. Então, eu vou chamar esse número de x. Então, o número aí seria x. Terça parte desse número seria x sobre 3. Porque eu estou multiplicando um terço, né? Mas um não precisa aparecer aqui. Então, assim seria a nossa terça parte. Aí. Agora, eu também preciso da metade. Então, metade é a mesma coisa que eu multiplicar meio, né? Peso do x, que vai dar x sobre 2, que não precisa aparecer o que o 1 também, né? Então, assim seria metade. Metade desse número. Aí. Organizei aqui. Agora, a gente vai montar o problema. Então, a soma de um número com a sua terça parte. Então, a soma desse número, ó, x com a sua terça parte, seria x sobre 3, é igual a metade, x sobre 2, desse número acrescida de 30. Então, mais 30. Montei o probleminha. Agora, temos que resolver, gente. Esse pedacinho aqui, a gente tem fração e tem soma. Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Vou até marcar aqui. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Lembrem que aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1, né? Então, vamos lá. Mínimo entre 3 e 2, não precisa nem fazer ali o processo, porque eles são dois primos, né? Então, eles só dividem por ele mesmo. Então, o 3 só divide por ele mesmo e aqui por ele mesmo e por 1, né? E aqui o 2 também. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Não precisa nem tirar, mas quem quiser, né, pra tirar dúvida, tudo bem. Então, ó, aqui eu tenho 6 e aqui eu também tenho 6, né? Vou colocar aqui em toda a fração. Aí, poderia colocar pedacinhos aqui também, então eu faço. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, ó. 6 dividido por 1 dá 6, vezes x, 6x. 6 dividido por 3 dá 2, vezes x, 2x. 6 dividido por 2 dá 3, vezes x, 3x. 3 dividido por 1 dá 6, vezes 30, ó. 6 vezes 3 dá 18, né? Acrescento um zero, que é vezes 6. Fiz isso aí, ó. Simplifico os denominadores. Sempre que a gente tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados da igualdade, posso eliminar os denominadores. Aí, eu fiquei com 6x mais 2x em cima, que vai dar 8x, né? Já coloco a resposta aqui. Aqui, 3x mais 180. Vamos passar esse 3 pra cá, né? O 3x, ó. Então, vai ficar 8x menos 3x igual a 180. 5x, né? Igual a 180. Passo esse 5 dividindo. X igual a 180 divididos por 5. Vamos fazer a continha? Fazer aqui pro ladinho, ó. 180 dividido por 5. Pego 18, que vai dar 3. Sobra 3, que vai dar 6. 36. Então, estaria aqui a nossa resposta, né? Que é a soma de um número. Ele está perguntando qual é esse número. Esse número seria 36. E finalizamos aí os três exercícios, né? Os três probleminhas aí com equação, né? Equações do primeiro grau, tá? Espero ter ajudado vocês. Vou pedir novamente, se inscrevam aí no canal, né? Deem like aí pra mim. E até uma próxima aula. Então... Então...